Olha só, houve um ataque em Israel, mais um, no caso, mas dessa vez do norte, pela organização terror, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. E nesse ataque, pessoal, um agricultor de 60 anos de idade em Israel acabou pedendo a sua vida. Aí, o primeiro-ministro de Israel, Bin Amin Netanyahu, com todo esse problema acontecendo lá no norte de Israel também, disse o seguinte, disse essa frase que eu coloquei aí na capa do vídeo. Ele disse que Israel pode transformar Beirute em uma outra Gaza. Exatamente, a gente sabe muito bem o que Israel está fazendo com Gaza. visando uma organização de homens maus, tá? Não é, ah, porque Israel é um malvadão. Israel está em um contra-ataque. Então, Israel advertiu o Líbano, esse grupo Hezbollah, que se isso continuar acontecendo, um conflito contra Israel, Israel pode transformar Beirute, capital do Líbano, em uma outra Gaza. Vamos ver o que aconteceu aqui, revira informações disso aí, tá? Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação para você, perfeito? Muito obrigado por acompanhar. Deixa aqui o seu arraste, deixa o seu gostei. Eu já te agradeço demais, demais por deixar esse mínimo gesto, esse que não dói, não custa nada e você me ajuda muito, tá bom? Curso de Hebraico aqui embaixo com novas informações, perfeito? Um novo depoimento do doutor Rodrigo Silva falando do meu curso de Hebraico. Se você quiser saber, clique no link e veja lá, tá bom? Tem o meu site, artigos, tem o meu e-book aqui, três e-books gratuitos para você baixar aí de graça, diretamente do meu site, perfeito? Bom, essa ameaça de Israel veio justamente nesse dia, né, que esse agricultor de 60 anos acabou perdendo a sua vida em um ataque desse grupo, dessa organização também de homens maus apoiado pelo Irã, perfeito? Então o primeiro-ministro disse o seguinte, Se o Hezbollah decidir começar um conflito total, então, sozinho, transformará Beirute e o sul do Líbano, não muito longe daqui, em Gaza e Cam Yunis. Cam Yunis é uma região ali dentro da faixa de Gaza, né, que era conhecida, até eu fiz um vídeo esses dias atrás, falando que a casa de um dos líderes da outra organização do Hamas estava cercada pelo exército israelense e tal, o primeiro-ministro fez ali várias declarações falando que ia pegar o líder aí que mora em Cam Yunis, então, é uma referência, né, então, transformar Beirute e o sul do Líbano em uma outra Gaza, em uma outra Cam Yunis, que está completamente arrasoada pelos ataques de Israel, perfeito? E mais uma vez, mais uma vez, Israel está em sua luta, quem pede cessar fogo para Israel é a mesma coisa que pedir para o policial parar de perseguir o bandido. O policial está lá perseguindo o bandido, você fala, Policial, pare de perseguir! Não tem justificativa, não existe justificativa. ninguém falou, ou, né, as pessoas de bem não falaram para os Estados Unidos, elas não falaram para os Estados Unidos não continuar a sua caça ao Bin Laden lá, enfim, né? Então é a mesma coisa, né? Quem é que ficou do lado? Quem é que ficou neutro? Não, não, deixa eu te falar uma coisa. Sempre vem comentários assim, ó. Ah, Renato, você é muito a favor de Israel, você deveria ir para lá. Eu li um comentário esses dias falando assim. Eu já fui para lá, tá? Acabei de voltar, aliás, de Israel. E é óbvio que eu sou a favor de Israel. É óbvio! Olha só, existe um Estado legítimo com o seu Exército, com cidadãos sequestrados, e existe uma organização terror, tracinho, 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 que fez o que fez, que tirou a vida de 1.200 israelenses, que está com mais de 100 pessoas sequestrados há dois meses. Você quer que eu fico do lado de quem, ô cidadão? Você quer que eu fico do lado de quem? Pelo amor de Deus, dá para ficar neutro numa situação como essa? Não dá, né? Pelo amor de Deus, que... Olha, eu não sei o que essas pessoas pensam. Não sei, sinceramente. Bom, então, o primeiro-ministro disse isso, certo? E também deu declarações e compartilhou nas suas redes sociais essa ameaça ao Líbano, certo? Hoje, pessoal, hoje Israel tem um Estado, tem um país, tem um Exército. Por muito tempo, o povo judeu sofreu sem um Estado, sem um Exército, apenas com homens e mulheres que não aguentavam a situação e acabaram formando certa resistência, certo? Hoje não. Hoje é diferente. Hoje, quem ataca Israel é contra-atacado por um dos Exércitos mais efetivos do mundo, certo? E também, sem falar, né, que Israel é um dos Exércitos mais morais do mundo também, né? Onde já se viu um Exército avisar onde vai fazer os seus ataques. É isso que Israel faz. Israel passa jogando panfletos ali na faixa de Gaza, falando onde vai fazer os seus ataques. Você já viu isso? Você já viu isso em algum lugar? Nunca viu, né? Só Israel mesmo, pessoal. Então, tem muita coisa aí que certas pessoas falam, comentários, ah, você fica muito a favor de Israel. É óbvio que eu fico a favor de Israel. Assim como eu fiquei a favor de Israel nos Estados Unidos, lá quando sofreu também ataques desses homens maus, dessas organizações. Pelo amor de Deus, é uma coisa... Infelizmente, hoje o óbvio tem que ser explicado. O óbvio parece não ser o óbvio, mas é o óbvio, sim. Tá? Então é isso. Vamos acompanhar aí uma outra frente que se abriu já há um tempo, né? Israel contra esses grupos ali no norte. Sul do Líbano, norte de Israel, uma fronteira bastante tensa que está nas mãos de uma outra organização de homens maus, né? E vamos aguardar. Israel está em duas frentes ativas. Infelizmente, um homem de 60 anos do lado israelense acabou perdendo a sua vida. Eu não sei se ele é israelense, por isso que eu não falei. Aqui só traz um homem de 60 anos que o Netanyahu fez esse discurso no dia que esse homem perdeu a sua vida. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? E te vejo aí num próximo vídeo. Muito obrigado, fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.